Há quase três meses atrás, exatamente em 21 de agosto de 2018, o Blog na Rua esteve nesse local, mostrando a ação indiscriminada, violenta e de extorsão por parte de alguns planelinhas nessa área de Petrolina. O problema ainda não foi resolvido, mas um passo importante foi dado. A Câmara Municipal de Petrolina aprovou um projeto de lei que regulamenta e disciplina essa atividade na cidade. A partir de agora, uma conversa com o autor desse projeto, o vereador Ronaldo Souza. Ronaldo Souza é o vereador autor do projeto de lei que regulamenta a atividade de planelinhas em Petrolina. Projeto esse que já foi sancionado na cidade. Ronaldo, o que é que diz esse projeto? Na verdade, Adenevaldo, o projeto vem em súmula fazer uma correção de muitas mazelas que ocorreram ao longo dos anos. O planelinha tem que ter um reconhecimento a muitos pais de família, a muitas pessoas de bem que já vêm da geração de pais e avós trabalhando como planelinha. E hoje a gente traz o projeto de lei 3.113 para dar um reordenamento, para organizar, para padronizar, para dar verdadeiramente oportunidade à pessoa de bem. Agora, qual o benefício que traz para a sociedade que é extorquida em alguns pontos da cidade, inclusive nesse onde a gente está aqui agora? Primeiro, vai ter vários critérios para ser planelinha. Tem que ter dois anos residindo em Petrolina, tem que ter todas as certidões da justiça para trabalhar como planelinha. A prefeitura é quem vai cadastrar, vai ter acesso a um crachá. E além disso, quem vai definir as áreas do trabalho do planelinha vai ser o poder executivo, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Ordem Pública, que vai dar o reordenamento nesse trabalho com os planelinhos. O que não pode mais, Aline Baldo, é a gente conviver com o que acabamos agora há pouco de assistir, cenas de terror, de ameaça, a ansiedade. Esse filme vai passar, ele tem que mudar. A cidade está em pânico, a cidade está ansiosa para que a gente possa dar uma resposta e tranquilizar. Isso vem nos quatro cantos da cidade, seja a Orla, seja aqui no NSS, seja na rodoviária, seja no Bodógrafo. Em todo o setor de Petrolina estamos convivendo com esse tipo de situação. Qual a importância da matéria, o blog na rua, sobre esse assunto, para que esse projeto de lei acontecesse? Muito importante. Importante porque foi num programa seu, o programa da manhã, da Ana Valdo Aldo e da Petrolina FM, que me proporcionou a tomar essa iniciativa, diante de tantas aberrações, e assistir, ouvir deprimimento das pessoas, assustadas com esse clima de terror dos planelinhos em cima das pessoas de bem. Baseado nisso, fiz o compromisso do seu programa, de constituir o projeto. O projeto hoje está sancionado, promulgado pelo presidente da Casa Pina Mourinho, e o governo municipal vai criar agora as normas e as regras para reger a situação dos planelinhos em Petrolina. O blog na rua hoje esteve na Tobias Barreto, centro de Petrolina, mas amanhã pode estar na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Pode esperar! Tchau! 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 Tchau!